Fala galera, estamos aqui uma mega família de herbívoros, uma família mista, tem dois tiranossauros rex ali tentando caçar um grupo de alossauros eu acho e tem também três tiranossauros rex desse lado já com carcaça, possivelmente eles irão querer atacar o nosso grande grupo aqui de herbívoros e a gente está aqui com um grupo gigante de herbívoros e vamos tentar sobreviver por mais tempo possível tem alguns outros galimimos aqui também, mandar amizade pra eles, e aí galimimos, aí tamo junto beleza, eu vou deitar pra recuperar né, porque eu não sei se a manada vai querer emigrar, então eu já tenho que estar recuperado ficar deitadão aqui descansando e caraca véi, do nada aqui, acabaram lutando, nem vi véio, tá de costa, acabaram lutando aqui ó, e faleceu um teire e, sei lá o que que é isso aqui, um giga eu acho, e tem um Uta até, mandei amizade com o Uta beleza, caraca, tem um drill aqui, faleceu, coitado bom, vamos ficar atento aí, porque vocês já viram que a manada aqui é perigosa tem algumas carcaças ali, e o sexo está acabando ó, acabando a carcassinha, daqui a pouco eles vêm pra cima tá nosso, um gigalontossauro aqui do nada, chegou ali ó, botou moral na cara do Uta e já expulsou, expulsou, saiu correndo coitado, ficou sem carcaça eu acho que a gente vai presenciar uma tretinha de T-Rex aqui, só acho, e começou ali ó, loucura, começaram a se atacar, eita nossa ó o bolinho ali que se formou, é, briga ó o pau quebrando, eita, boa fica só, caraca, se mordando tudo já quebrou a perna ali atrás, já acabou a treta ei, mordido e mordido, ó, e caiu caraca, meus sexos, tudo se foram aqui sobrou dois, vou ameaçar agora, tomar carcaça eita, desculpa aí, eu dei um chute no garimimus, desculpa vou dar amizade aqui ó, caraca véi, ó a treta três T-Rex caíram aqui, e um T-Rex caiu aqui embaixo eita nossa, sangue nos olhos aqui os T-Rex no final né, acabaram se eliminando sem grandes problemas pra gente eu vou procurar comida aqui em cima agora vamos correr, vamos explorar um pouquinho aqui junto com o Camara acho que pra cá tem ó, aqui ó vou furtar a comida do Camara desculpa aí Camara, agora é minha também e acabou, aqui tem mais ó, tem que cuidar pro Camara não atropelar a gente e olha só, tem três gigantossauros ali tem outro gigantossauro pequeno comendo a carcaça pro lado ali tem tiranossauro Rex e também tem um giga agachado indo em direção aos Rex que agora se levantaram e vai rolar uma treta ali embaixo ou não também, não, estão indo embora ó, os Rex estão vazando tem um bolinho ali de herbívoros e aqui tá a nossa família de gale eu acho que a gente vai sair dessa confusão toda já presenciamos batalhas demais eu acho que tá na hora da gente dar uma migradinha talvez a gente fique um pouco com a manada se elas saírem daqui a gente vai ver depois de muito bate-boca beleza, vamos avançando aqui eu acho que eles estão indo em direção à Fortaleza e olha só quem está com nós aqui cachorra do Mist Purple Nagat ou Nagato também vamos embora correndo feliz aqui no campo aberto a gente deserdou ali da manada porque tinha muito carnívoro e eles não estavam migrando então agora a gente está migrando aqui por nós mesmos o grupinho de Galimimo a família de Galimimo vamos correr em direção à Fortaleza e tentar procurar alguma coisa para se alimentar já fugir do perigo e também fazer ninho no futuro de repente aí ó, estão vindo aqui estão vindo tem um lá atrás, coitado o Henrique tadinho dele vamos correndo vamos ver se tem alguma coisa para cá aparentemente não caraca, olha a imensidão o que está aqui, velho olha a imensidão gigante nossa, que lugar bonito eu acho que a gente já está chegando agora e olha a imensidão que bonito olha isso, galera que bonito muito lindo, né os Galimimos correndo aqui bem felizes sem carnívoros sem dificuldades para a gente então vamos lá na adrenalina aqui com esta vista majestosa e já tem um lugarzinho para a gente passar aqui tomar cuidado para não quebrar a perna opa, peraí nossa a altura é grande encontramos água aqui na nossa andança os outros estão chegando ainda vamos embora descer correndo e saciar a nossa sede que a gente está precisando muito a nossa migraçãozinha aqui básica está rendendo aí, ó caraca eu já estava no limite ali acabamos de chegar próximo aqui do aviário vamos ver se a gente consegue subir em cima do aviário vai ser sinistro, galera todo esse grupinho aqui de Galimimos é bem ali, ó chegamos olha que belezura o aviário muito bonito a gente está bem próximo aqui, ó eita, nossa a taxa de quadro aqui do aviário caiu drasticamente vamos lá na coragem ó, chegando aqui correndo opa olha que sinistro a gente está aqui em cima todos os Galimimos caraca, o tamanho disso aqui, velho gigante vamos chegar bem aqui no centro do aviário aqui na cúpula central no Pilar Master na torre aqui, ó estamos aqui em cima muito bom tem que cuidar para não cair só, né capaz aqui, ó o meu poder aqui sobrenatural respeito Galimimos, velho não é Galimimos trollador mas é poderoso tá, vamos descansar aqui em cima e aí a gente sai correndo e continua a migração 3 dias depois depois de um tempão migrando conseguimos chegar aqui no nosso objetivo peraí eu tenho que cuidar para não cair aqui na cachoeira beleza aí, entramos aqui e voilá estamos aqui já eu acho que com outros herbívoros que tinha ouvido grito mesmo olha só estegos e diablos ceratops estão expulsando aqui estão ameaçando eita ó botando para correr beleza, né vamos expulsar então botando para correr que isso coitado do esteguinho e do diabo vamos lá eu só estou sendo levado aqui o líder está querendo expulsar vamos expulsar fazer o que não queria fazer isso mas estou sendo forçado pela minha galera pronto expulsaram caraca estão dando chute nos ninhos olha isso estão criando mais ninhos é a revolta dos galimimos a revolta dos gales caraca fizeram ninho já estão destruindo os outros ninhos expulsaram os herbívoros sinistro eu sou o cara que bate 12 segundos depois acabou de chegar um triceratops aqui e ele começou a ameaçar todo mundo e tomar o nosso território e rapaz começou a pauleira ali e um caiu ah não agora é pessoal agora é pessoal toma toma vamos dar chute nele toma toma aí dei uns chutes eita caraca agora é pessoal oh nossa que isso ó dei um grito ali toma já dei um chute toma mais chutes aí vou ameaçar ele que isso olha o Henrique com o poder sobrenatural pra ir pra cima dele aí vou ameaçar foi 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 toma toma aí dei mais uns chutes oi ta nossa que pretinha que isso foi eliminado nossa que poder foi esse eu tava nas costas dele caraca e olho no lance minha nossa senhora e bom pessoal a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido o triceratops ali com poder sobrenatural eliminou a gente fazer o que né tentei defender os meus amigos mas não consegui e no final das contas a gente foi atacado por herbívoro e nem carnívoro foi deve ser o karma né da gente ter expulsado os outros anteriormente mas valeu a todos muito obrigado não esqueça de deixar seu likezão até a próxima e tchau foi bom pra quem eu sou pequeno eu sou pequeno ele não vai me enxergar vou me enfiar no meio da floresta aqui adentrar nesta grande floresta tentar sair daqui o mais rápido possível a doc é bem ali não sei se estou enxergando direito e eu vou saindo correndo aqui pra cima me afastar aqui tentar encontrar outros galimimos já que infelizmente a gente fez toda aquela migração e no final a gente acabou sendo eliminado pelo triceratops mas beleza vou dar um grito aqui pra trollar o outro tá bem por ali eu acho eu sei que ele nunca vai desencontrar até porque a gente é minúsculo mas enfim valeu a todos agora sim a gente vai indo aqui correndo até mais e tchau fui só queria mostrar pra vocês que eu tô aqui como pequenininho agora revivido e bem caraca galera ele tá aqui ele tá por aqui que susto velho mandar amizade pra ele e aí por favor piedade ele acabou me escutando e não é que ele me encontrou eu achei que ele não ia me achar caraca velho sai fora olha aqui tudo bem parece que ele é amigo tá mandar amizade valeu falou eu tava correndo pra esse lado ele nunca vai me encontrar agora sim valeu ó perdeu de vista já era driblei ele valeu falou e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto